Sai cantando do chuveiro Eu sou o cara mais feliz no mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente ao espelho, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, é agora, eu não posso chegar E aí? Mas bem na hora de falar com você Travei, comecei a gaguejar E a saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia Você olhar enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de bem se entregou Confesso que eu estou apaixonado Mas bem na hora de falar com você Travei, comecei a gaguejar E a saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia No seu olhar enxerga No seu olhar enxerga sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de bem se entregou Confesso que eu sou apaixonado Confesso que eu estou apaixonado Apaixonado